Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHOK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2017 E hoje galera trazendo aqui mais uma tática E dessa vez com grande palmeiras galera Vamos lá então que eu vou dar bastante alternativas também durante a tática Alternativas de alteração aí você escolhe a que você achar melhor Então vamos lá galera optei aqui por uma estratégia 3-4-3 Porque o Palmeiras primeiramente tem 3 zagueiros atrás que aguentam fazer essa função E tem vários atacantes bons e meio campo bom Então para ganhar mais um jogador bom no time eu coloquei no 3-4-3 Essa aqui é a mesma estratégia que eu usei com o time do Chelsea Quando eu ganhei aquele campeonato online Então é uma estratégia que dá para usar muito bem nesse jogo É uma das melhores que tem no jogo galera Vamos lá então Começando pelo goleiro Fernando Praes que é o melhor goleiro do jogo Aqui no trio de zaga galera Vitor Hugo, Edu Dracena e Mina O Edu Dracena nós vamos colocar pelo meio porque é um zagueiro mais lento né Vitor Hugo pelo lado esquerdo e o Mina pelo lado direito Você pode pôr também se você não for muito fã do Mina O Roger Carvalho tá Eu preferi o Mina porque o Mina é mais rápido Então ele consegue cobrir mais espaço em menos tempo Por isso que eu preferi ele por aqui tá Lembrando que para jogar com 3 zagueiros atrás Você tem que ter pelo menos 2 zagueiros bem rápidos Senão não dá muito certo não galera E aqui no Palmeiras tem o Vitor Hugo e o Mina que fazem bem essa função O nosso volantão galera é o Arouca De todos os volantes do Palmeiras o Arouca é o melhor marcador É um volante que sabe marcar muito bem Tem 77 de desarme Tem também 76 da habilidade defensiva Então é um jogador muito bom E também sabe organizar bem o time Então ele faz duas funções em uma De MLG pelo lado esquerdo o Gabriel E de MLG pelo lado direito o Jean Por que MLG cara? Porque esses caras tem que ficar nessa região aqui O outro também nessa região para ajudar na saída de bola Eles vão fazer mais ou menos o papel de ala Mas como a gente não tem o ala nesse jogo Kunami tirou os alas do jogo faz tempo Já que não tem mais ala Tem que fazer isso aqui galera Eles fazem mais ou menos a mesma função Então fica Gabriel e Jean aqui dos lados Aqui de meio atacante É onde eu disse para vocês que eu vou dar algumas alternativas Por que? O melhor armador do time é o Zé Roberto Ele tem muito passe rasteiro E também tem passe alto O toque de bola do cara é muito bom galera Ele é muito bom nessa função Eu sei que vai ter muita gente que vai preferir O Clayton Xavier de meio atacante Que também é um jogador que tem passe rasteiro e passe alto Mas Clayton Xavier pelo Zé Roberto É trocar seis por meia dúzia Os dois são mais velhos Os dois são lerdo Os dois tem mais ou menos o mesmo toque de bola Então não muda muito não galera O que você pode fazer para mudar mesmo É colocar o Alione de meio atacante Aí você vai ter uma condução de bola melhor Um jogador mais de movimentação ali no meio Você vai perder bastante toque de bola Mas você ganha movimentação Ou você pode pôr também o Dudu de meio atacante Que vai perder toda a velocidade do Dudu O Dudu é bem melhor pelo lado ali Porque você rende mais com ele A velocidade que ele tem e tudo Você aproveita melhor ele Mas joga também muito bem de meio atacante Passe rasteiro e passe alto dele não são muito bons Mas você vai conseguir ter um time mais rápido E no lugar dele Você coloca aqui o Eric Tá aqui Eu não sei porque diabos O empresário dele deve ser um fenômeno mundial Que ligou para a Konami e falou Coloca um cara bom aí velho Porque o Eric joga para caramba velho O Eric é muito bom jogador Tem muita velocidade Finaliza bem né 74 para um jogador brasileiro Tá ótimo E tem bastante também Dribble né Dribble bem Velocidade Explosão Você pode fazer assim também Se você quiser um time mais rápido Se você quiser um time mais organizado Deixa do jeito que eu falei Zé Roberto por aqui E o Dudu por aqui O Gabriel Jesus pelo lado esquerdo Porque o Gabriel Jesus é destro Ele vindo da esquerda para a direita Finaliza muito bem Tem velocidade também E o Dudu vindo por aqui Tá cruza bem para a área Passes de L1 triângulo também Cruzamento rasteiro Joga muito bem o Dudu E de centroavante o Barrios Que é o melhor galera Não tem melhor que ele Cabeceia bem para caramba Finaliza bem também É um jogador muito bom Tá Só que não tem muita resistência não Tá resistência dele é 63 E você pode substituir ele pelo Leandro Pereira Aqui que também é um jogador Que deve ter empresário bom Porque não é possível né 75 sujeito É... Vai ser um centroavante Que vai substituir mais ou menos Na mesma função galera Aí fica a critério de vocês Tem também o... O Alexandro né Ah o Alexandro já pus aqui Tem também o Alexandro que Tem mais ou menos a mesma função Tá galera Só que... É mais técnico né O Alexandro Então você vê que o time do Palmeiras É um time Tem bastante recurso né Você pode usar a tática 4-4-2 3-5-2 3-4-2 3-4-3 Tem muita coisa para fazer É o time brasileiro Que mais tem elenco galera O melhor elenco do Brasil Aqui no jogo É o do Palmeiras Tem muito recurso Dá para montar Trocentas táticas Com o Palmeiras Testem essa galera Vê se vocês curtem Porque vai ficar muito bom Vocês vão curtir galera E aqui no ícone do campinho Nós vamos jogar no contra-ataque No passe curto Área de ataque centro Posicionamento Manter formação E alcance do apoio No 4 Tá galera E nas instruções defensivas Nós vamos jogar na retranca Porque são 3 zagueiros atrás Tem que jogar protegido Tá Meio campo Tradicional Linha defensiva no 3 E a densidade também no 3 Bem aberto Para favorecer Passes de triângulo Tá galera Triângulo Lançamento Tabela Tá Tabela Funciona bem Com essa estratégia aqui Principalmente aqui no ataque Porque tem 3 atacantes Bem pertinho do outro Dá para tabelar bem com eles Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí galera Se inscreva aqui no Footrock Canal que mais joga peça Ao vivo No Youtube Valeu galera Um abração E vida longa Ao Footrock Valeu galera Fui